Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu decidi gravar pra vocês, já são 6 horas, mas decidi iniciar um vlog aqui. Vou emendar com o dia de amanhã, vou vlogando pra vocês, tá bom? Um pouco da minha rotina aí de mãe, dona de casa, mãe de duas, né? Uma criança e uma bebê de um mês. Decidi gravar mais um dia da nossa rotina. Enfim, gente, já são 6 horas, a gente foi levar Alice na pracinha e agora eles passaram ali a comprar sorvete. Tô aqui com ela lá, tá calor hoje, bem, bem, bem calor. Ela tá sem o bebê conforto, gente, que foi aqui pertinho, do ladinho aqui de casa, bem pertinho a pracinha, então a gente não colocou ela no bebê conforto, tá bom? Antes que tenha comentário aqui, ah, ele não coloca no bebê de conforto, mas enfim. Vou gravar pra vocês, tá bom, gente? Consegui, graças a Deus, deixar minha casa em ordem lá, mas foi difícil. Passei pano, meu chão tá bom rindo, tudo sujo. Mas consegui deixar tudo em ordem, passei aquele tanto de roupa que eu mostrei pra vocês em um outro vlog, né? Terminei hoje, comecei ontem, terminei hoje, que era roupinhas da Lauren. Cheguei em casa sem preparar janta, tudo, aí o que der eu vou gravando pra vocês, tá bom? Vou te trocar a fralda da Lala aqui, gente, ela chegou, acordou. Ela tava dormindo no carro, né, no meu colo, aí eu coloquei ela aqui no ninho, ela acordou. E ela quer atenção, sabe? Quer colo. E é assim, né? A gente tem que preparar a janta. Né, filha? Ela quer colinho. As meninas ganhou algumas roupas, né? Graças a Deus, eu falei pra vocês no outro vídeo, né, que ela ganha bastante, gente. Bem mais. Graças a Deus, continuo multiplicando, né? E eu vou ver ali, tá no saco? Dei pra Alice e eu vi ali, bora ir pra Lauren também. E aí eu falei pra vocês no outro vídeo, né, que eu não tinha ninguém pra doar. Né, que assim, na verdade eu tinha esquecido, gente. Fiz amizade com uma cliente lá, da onde eu trabalhava, e ela tá grávida também. Ela vai ganhar, ela tá com 30 semanas. E eu falei assim pra Deus, Deus, prepara alguém pra me doar as roupinhas, sabe? Que eu não tava com ninguém em mente. E aí ela falou, Jorge, você já tá perdendo roupinha da sua bebê? Eu falei, nossa, eu tinha esquecido, sabe? Não lembrei dela. E aí a gente marcou de se encontrar, né, e aí eu vou separar algumas roupinhas pra ela. Enfim. Já colocou vestidos de Halloween. E a roupa vai levar todo mundo. Ó, outra roupinha de fantasia. Ela ganhou fantasias, gente, eu guardei também de outra pessoa. Bastante fantasia, sabe? É bom que na época de escola, né, se precisar, ela já tem ali. Se eu digo, ó, o vestido vai pra igreja, gente. Lindo. Perfeito, olha. Vai pra igreja. E aqui tem mais coisa que eu vou dar uma olhadinha. É a vaquinha, né? É a vaquinha. Essa aqui ela tinha ganhado já da outra vez. Fantasia, vai pra escolinha, quando a escolinha pedir. Cuidado, olha lá, filha. Ó a meia. Que linda. Olha essas pantufas. Pantufa do quê? Essa pantufa é de unicórnio. Linda, né? De unicórnio. Serve pra mim, vou pegar pra mim, tá? Não, pra mim. Oi, filha. E foi, bravinha? Olha isso, filha. Tá me empurrando. Calma aí, a mamãe vai pegar. Quando ela tá com sono, gente, ela briga demais com sono. Cosmo, nada, nada. Agrada ela, sabe? Oi, mamãe. Eu vou dar um... O meu marido vai dar um banho nela agora. De chuveiro. Ela toma um banho de tarde. Está calor. E aí ele vai dar um banhozinho de chuveiro pra relaxar mais ela. Pra ela dormir bem, sabe? Agora são nove horas. Eu já jantei. O dia jantou. E aí falta a Alice, gente. Calma, 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 calma. Tem hora que, tipo, ela tá com... Tá mamada, tá trocada. Tá de remédio também, porque eu tava achando que ela tava com fórmula. Porque ela tava chorando bastante. E... Mas não é somente. Ela briga, briga pra valer mesmo com sono. Calma, mamãe. Calma. Aí ela vai tomar um banho aqui agora. A Alice tem que tomar banho, eu. E a Alice tem que comer também. Tomando banho de chuveiro com o papai. O Áliza, desde quando a Alice era pequenininha também, né? Eu ainda não tenho coragem. Só pra ela chegar um pouquinho mais velhinha, uns três meses, ela toma com a mamãe. Eu ainda não tenho coragem, não. E ela ama. Ela acha super ela, né? Ela não chora. Nem na banheira e nem na... Ela só chora na hora de tirar. Já vou tirar ela lá já do banho, gente. Ó, essa fraldinha aqui eu tô usando à noite. Já falei no outro vídeo, né? Ela é a Pampers. Ela é... Ela aguenta mais, sabe? É... Essa daqui, pomada. Tô passando pasta da água também nela. Faz tempo que tá essa pasta da água aqui, mas ainda tá no prazo de validade. Por conta das brutoejas, né? Isso aqui foi maravilhoso, gente. A maisena demorou mais, sabe? Deu uma melhoradinha assim. Mas isso daqui, eu passei uma vez, foi tira e queda. Já tá noventa... Noventa e cinco por cento, já é bom. É... Meinha e o bodezinho. Gente, eu amo esse bode. Ele era da Alice. A Alice tinha ganhado. Desde o começo eu me apaixonei por ele. Eu guardei. Se eu tivesse uma outra menininha, né? Pois aqui já estamos com outra menininha. E eu colocar só esse daqui, gente. Que ela tá muito calorenta. As brutoejas... A pediatra falou que era por conta do calor, né? Então, deixar ela só de bodezinho assim mesmo. Tá calor. E meninha no pé. Tá bom? E ela é calorenta, né? E ele é mais fresquinho. E ela é calorenta, né? Tô aqui agora toda descabelada. Ela lá já tomou banho. Já tá trocada. Tá mamando agora. Tá com sono. Mas ela briga muito com sono, né? Como eu já falei. Mas enfim. Queria falar com vocês sobre a amamentação. Que é dúvida de muitas mães, né? Que me acompanham aqui. A minha primeira amamenta é até 3 anos, né? E eu tive alguma dificuldade. Se eu não me engano, tem vídeo aqui no canal. Falando no relato de amamentação, né? Da primeira filha. Dessa daqui, gente. Foi assim. Acho que foi 5 dias também pra descer o leite mesmo. Só que agora eu já tava sabendo, né? Da primeira vez eu não sabia. Fiquei mó desesperada. Eu achei que não ia descer o leite e tal. Aí acabei dando fórmula. Pra ela eu também quis dar fórmula na maternidade. Eu pedi pra dar fórmula. Eles não gostam muito, não. Porque eu tava dando mamando só com louça. Primeira vez ela mamou. Ela já pegou certinho, sabe? Certinho. Mamou. Ficou super satisfeita. Dormiu a noite toda na maternidade. Se eu acordava pra mamar, né? Tipo assim, mas dormia, não ficava chorando. Então, satisfez ela. Aí na segunda noite lá na maternidade, ela começou a chorar muito. Madrugada toda. Eu falei, ela tá com fome. Rapaz, eu vi que era fome. Aí eu fui lá pedir pra dar fórmula. Porque falou que é normal. Que tem que mamar o colostro mesmo. Que tem que forçar e tal. Mas só saia colostro. Aí, com 5 dias desceu o leite. Mas assim, gente. Eu não tive fissura, sabe? Da primeira ainda eu tive fissura. Doía muito, assim, no comecinho. Mas eu persisti, né? Consegui essa daqui. Eu não pretendo amamentar tanto tempo assim. Até um ano. Seis meses já vou começar, sabe? A se alimentar. Não tem necessidade de amamentar muito, né? Até porque não é nem fome, né, gente? Mais um acalento ali. Enfim. Eu pretendo voltar a trabalhar. Então, pretendo amamentar por muito tempo. Mas até seis meses eu vou amamentar. E eu tô conseguindo, sabe? Tá agora descendo bastante leite. Eu acho que tá... Alice, da primeira consulta, disse que ela deu uma engordada. E agora eu vou ver, né? Como é que vai ser na próxima consulta. Mas se eu continuar amamentando. Ainda não tô intercalando com a fórmula. Pretendo intercalar. Porque eu fiquei sabendo que dorme ano bem, né? A noite dorme melhor. Não tem mais, sabe? Essa frescura, não. Tipo, ai, não pode mamar fora ou só ficar na amamentação. Da primeira ainda eu tinha isso. Agora não. E logo, logo, acho que eu vou intercalar com a fórmula assim. Né? Já pra ir acostumando com a mamadeira. Mas enfim, gente. A Lauren foi bem mais tranquila em questão da amamentação. Porque com a Alice. Com a Alice. Via muito. Com a Alice. Foi bem, bem mais difícil. Sabe? Mas essa daqui já pegou bem. Pegou certinha. Pega correta, né? E mama, viu? Mama que vomita demais. Tipo, ela não gorfa. Ela vomita mesmo. Chega a dar medo. Chega a assustar. Mas é assim mesmo. Glória a Deus, né? Que continue assim. Em nome de Jesus. Mamando bem. Engordando. E é isso, gente. Da primeira consulta eu até falei pro pediatra. Porque eu achava que o leite não tava sustentando, né? Que eu fiquei com medo. Mas pelo peso. Então tá, né? Ela ganhou o peso. Então tá sustentando sim. Acho que na verdade nem existe esse mito, né? Tipo, ai, leite de mãe não sustenta. Acho que todo leite de mãe sustenta. Mas enfim, é isso. Relato de amamentação aqui. Separei aqui a roupinha da Alice. Uns shortinhos. Tocinha. Camisetinha. E uma meinha pra ela. Vamos tomar banho, filha? E uma meinha pra ela. E uma meinha pra ela. Gente, tudo bem? Hoje é outro dia. Agora já são mais de três horas. Acabei de sair do poço. Fui tomar injeção. Para não engravidar. É a primeira vez que eu tomo injeção, gente. Por conta que eu tomava pírola, né? Só que pírola, a minha ginecologista falou. Você quer tomar pírola ou injeção? Mas a pírola me fazia muito mal. Dava espinha, embordava, enfim. Aí eu decidi optar pela injeção dessa vez. Tomei, gente, na bunda. Achei que era no braço. Dói, viu? Pelo menos eu sou medrosa pra injeção. Doer um pouquinho. Tá bem calor. Agora eu vim aqui pegar uma calça minha. A Choupi. Lauren tá aqui, gente. Eu tirei ela do cinto. Pra colocar ela pra cá. Porque ela tava virada pra cá. De costas. Só que tava batendo muito sol. A gente pega aqui. Porque a gente morava aqui, né? Em outro bairro da cidade. E aí lá eu acho que não vai encomenda. A gente pega aqui no Amigo Nosso. E é isso. Chegando lá eu mostro pra vocês. Cheguei em casa aqui. Coloquei a calça, gente. Vou deixar o link aqui na descrição. É da Sal e Pimenta, tá bom? As calças são de ótima qualidade. Se você quiser adquirir, é só clicar no link, gente. Com certeza eu vou querer todos os modelinhos que tá disponível, né? Porque é uma mais linda que a outra. Essa é uma das primeiras, né? Que eu adquiri. Depois com certeza eu vou adquirir mais. Porque tem um modelo mais lindo que o outro. Dá uma redinha lá pra vocês verem, gente. Vocês vão ficar apaixonada, mulherada. Clica no link, tá bom? Vou mostrar pra vocês como é que ficou. E esse meu tamanho é 38. Achei que ia ficar grande. Ficou bem apertada. E eu peso 57 quilos, tá? Então, pra vocês terem uma noção mais ou menos. Ficou bem apertada. E eu pensei em pegar 36. Ainda bem que eu não peguei. Senão não ia servir. Olha só, gente. Um jeans escuro. A Laurinha acordou. Tamanho 38, como eu já falei pra vocês, né? É simples esse modelo. Eu quero comprar outras. Mas eu gostei, gente. Maravilhosa. Fica a Laurinha no colo. A Alice acordou a irmã dela. Eu vou tentar fazer ela dormir um pouco pra não descansar. Porque eu tô cansada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece do like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho da notificação. Deixa aqui seu comentário, tá bom? De qual cidade você me assiste. E é isso. Big beijo. Amo vocês. A palavra chave vai ser sal e pimenta, tá bom? É isso, gente. Beijão. Tchau.